Kits for Baby, aqui você vai encontrar tudo pra montar o quarto bebê, né Ana Paula? É isso mesmo. Ó, papel de parede tá aqui, se você quiser os kits combinando com o papel de parede, se você quiser o tapete, se quiser a cômoda, o berço tem tudo aqui e facilitado, não é isso? Facilitado, temos tudo pra decoração, é a loja mais completa do Brasil. Boa, berço, esse é o modelo? Esse é o modelo San Marino. Mais a cômoda? Mais a cômoda Baby Luxo. Em qualquer acabamento custa quanto o conjunto, as duas peças? Vai sair por R$ 6,198. R$ 6,198, são vários endereços pra você, vem da Alcântara Machado 2940, é a Rádio Auleste, na Moca, telefone 66929505, e tem também na... Carinas, número 404, e mais outro endereço. Kits for Baby.